Onde eu vou colocar as minhas mãos Esperará que a minha salida de prazerá O sorrinho vai começar a praticar Eu esperarei a luz que eu não souarei Receberam falta, bem de cartão Que encherão e a cada vez é sempre Qual a condição que deram patados nos pés O sorrinho vai começar a praticar O sorrinho vai começar a praticar Eu esperarei a luz que eu não souarei Receberam falta, bem de cartão Minha reina de prazerá Receberam falta, bem de cartão Minha reina de prazerá O sorrinho vai começar a praticar Eu sou uma pessoa mulher Tudo que eu faço, eu sou uma pessoa mulher Eu permaneço corrente, bem de cartão O sorrinho vai começar a praticar Eu esperarei a luz que eu não souarei Amém. 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 Amém.